Vamos casal, bora? Mulher, hoje tu vai ficar, não sei porque tu tá de diabinha, tu vai ficar de anjinha, que se acoitou com esse outro. Sabe? Não falo que você não sabe. Eu falo que eu sei, tá pela cara, ela tá apaixonada, entrega, mesmo signo que Camila. Meu Deus, já vem o futuro disso aí. Arrasta o braço em mim. Arrasta o braço em mim o quê? Ela vai de diabinha, né? Pra ir de anjinha, não tá toda apaixonadinha já aí. Ela disse que vai de diabinha, pode ficar ele hoje. Agora não, foca nesse look, amor. Foca nesse look. Palmas pra Renata, né, gente? Conta onde vai ser a palestra de hoje. No carnaval, né, querida? Vai dar aula hoje de como se arrasa no carnaval. Porque essas meninas não tão sabendo arrasar, Renata. Ah, põe meu amor, o arrasa que é isso. Chega, mulher, bora. Vai ficar aí, é? Não. Não. Eu quero assistir, hein? Não. 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 Não.